A Polícia Civil de Potirendaba deve investigar o caso da cuidadora de idosos que foi torturada durante uma tentativa de assalto. Nossa equipe conversou com a vítima que deu um depoimento emocionado. Vamos acompanhar. Thelma ainda está em choque e mostra as marcas que ficaram pelo corpo por conta da tortura que viveu. Orelha, rosto, perna e peito com sinais de cortes e queimaduras. Cortou a minha orelha e esquentou a faca no fogão, encostou no meu rosto e eles riscaram a minha perna, queria furar a minha perna também e o meu bico do seio. O que me salvou foi Deus aqui nessa casa. Ela fala que dois dias atrás um dos criminosos estava sondando a casa e que teria feito várias perguntas que chamaram a atenção da cuidadora. E foi esse mesmo rapaz que voltou com o comparsa encapuzado para tentar roubar a casa do idoso. Eles diziam que queriam saber do cofre e das joias, que segundo ela não existem. Ele perguntou se o dono da casa era muito rico mesmo, se tinha fazenda. Eu falei que não, se tinha senha arqueiro de terra. Eu acho que foi um dos dias mais horríveis que eu passei na minha vida. Por 20 minutos, a cuidadora ficou em poder dos bandidos. Um deles, que parecia estar mais alterado, foi quem a deixou toda machucada. O idoso estava dormindo no momento do crime e ficou assustado quando viu o estado da funcionária. E o crime não aconteceu em nenhuma região periférica ou pouco movimentada. Foi bem aqui no centro de Potirendaba, em frente à Igreja Matriz, na principal avenida da cidade. Eu passei mal o dia todo e pensei alguma coisa, mas não tem prova. Não abriu uma gaveta, não abriu um guarda-roupa, não fez nada. E eu achei muito estranho isso aí, mas muito mesmo. Se eles vêm atrás dessas coisas aí, eu tinha que ver a gaveta, tinha que remexer em tudo. Mas, ó, não levaram uma agulha, não levaram nada. A polícia civil agora deve investigar o caso.